Eu tô de policia Não, eu comprei no... Tá aí ó, vestido da Araranguá É rapaz, brotou, tá aí, mesmo que o vagabundo Rapaz, é bicho feio, é polícia Olha, brotou Brotou e foi nervoso Ei! Mais um traficante preso na tarde de hoje pela polícia militar de Criciúma Traficante está nesse momento aqui na central de plantão policial Policiais militares contando dinheiro, contando também a quantidade, pesando a quantidade de drogas que foi apreendida E daí o veículo Celta, que esteve na ocorrência, chegando agora aqui no guincho também Este veículo era dirigido pelo rapaz que estava com muita droga no veículo A informação que a gente recebe a princípio é de cerca de 4 kg de cocaína e de 50 mil reais em dinheiro O sargento Jacob está apontando dinheiro junto com outros policiais militares também, pesando a droga Para nos trazer depois melhores informações A informação que nós recebemos é que mais de 30 viaturas da PM estiveram nessa ocorrência policial A ocorrência teria começado na região de Forquilinha O elemento fugiu pela BR-101, o policial militar foi atrás com todas as guarnições Ele fez o retorno no sentido sul, mas a casa acabou caindo Uma grande ocorrência policial nessa tarde na cidade de Criciúma Culminando com a prisão de mais um traficante de entorpecentes Grande quantidade de cocaína e também uma grande quantidade de dinheiro Está aqui o veículo com placa de Forquilinha Está danificado aqui na parte da frente, bateu o veículo aqui na parte da frente Trazido agora para a central de plantão policial Mas que vai contar melhores detalhes é o sargento Jacob Mais viaturas chegando da Polícia Militar nessa ocorrência na tarde de hoje Aqui na nossa região, culminando na BR-101 Com a prisão desse traficante entorpecente Sargento Jacob esteve à frente na coordenação dessa operação Como é que a Polícia Militar chegou até o elemento? Boa tarde Beto, boa tarde aos seus telespectadores Uma guarnição nossa de Forquilinha foi fazer uma abordagem de rotina Suspeitou desse veículo, estava transitando lá na região E o veículo aí emprendeu fuga Então aí iniciou-se uma verdadeira caçada a esse veículo Chegou a adentrar a BR sentido norte, conseguiu voltar E nesse retorno ali na região, na altura de Sara Nós conseguimos abordá-lo O senhor já contou o dinheiro, já pesou a droga Exatamente qual o peso da droga e a quantidade de dinheiro? É, preliminarmente ali a gente chegou a quantia de 4,3 quilos de cocaína 27 balas de êxito, pontos de êxito E a quantia em dinheiro de 16.500 reais Muito bem, 16.500 reais A primeira informação era de 50 mil, informação fake news A verdadeira informação, 16.500 reais Eu observava, Sargento, quando o senhor contava o dinheiro, pesava a droga Um rapaz que estava conversando com os policiais militares O que o senhor conseguiu ouvir da conversa dele, esse histórico dele no crime aí? Ele é um rapaz que já tem passagens pelo tráfico de droga, né? Já é conhecido aí das guarnições Segundo ele, ele não estava mais traficando Mas dessa vez, ele precisou de dinheiro e foi fazer uma entrega E acabou sendo surpreendido Morador de onde? Era aqui de Criciúma Criciúma, obrigado Muito obrigado, parabéns aí Sargento Jacobi e toda a guarnição da polícia militar de Criciúma Portanto aí, 16.500 reais E 4,1 kg de cocaína Veículo celta que estava sendo usado na fuga Sendo trazido pelo pessoal do Farol Guinchos E colocado aqui agora à disposição da polícia Para a perícia e para todas as investigações deste caso As imagens são de Jean Kleber Eu sou Beto Silva Para a RTV Criciúma